Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começamos com mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Leandro, meu nome é Apolo, antes de tudo já saiba né, deixa seu like, comenta ideias aqui pro próximo vídeo e diretamente, Love Fuck Out! Galera, é o seguinte, pra quem não sabe mano, a gente tá em turnê, a gente já foi pra Campinas, já foi pro Rio de Janeiro, agora a gente tá em Natal, Nordeste, tem que respirar, tem que respirar, tem que respirar, gente, aqui é o ABC do nosso quarto, já sabe pra dar um spoiler, saca aí, saca aí de diferente, gente, aqui é muito calor e já tem rapaziada aqui já, nossa, já tô passando mal aqui, vamos, tá rapaziada? Cara, rapaziada aqui? Ó gente, esse aqui como eu sempre falo, é o Miss Bundinha, esse é o Miss Bumbum, aparece aí pô, tem que apresentar você, pô, aqui ó, aqui ó, já conheço no canal, deixa eu mostrar aqui quem é o Miss, o que aí? Miss Bumbum, Miss Bundinha, Miss Bumbum Ih mano, é muita zoação aqui, velho Mas e aí, tá gostando? para voltar maneiro segunda vez aí que eu tô vendo tá fazendo ela tem que fazer alguma coisa eu vou mostrar não vai sair não vai sair no próximo vídeo que eu vou puxar um vídeo para o canal o cabelo também tô me sentindo bonito não não tô me sentindo cabelo cortado e como mano é o pose do outro é o pose tem várias coisas do outro que você achou o tamanho desse homem aqui rapaziada o meu onde eu vou morar para ficar igual assim é tudo natural claro filha tem que ser natural meu irmão tava todo inchado aqui para ser natural cadê pai mas aí olha só gente aqui você aqui você tem costela trincado tem cara trincando tá com eles e aí irmão vai e vamos lá vamos lá vamos lá e aí ó ó o clágio aqui ó e aí tá o seu o seu o que aconteceu é que você chega assim que que aconteceu né você tem que ser aqui com você acha logo aconteceu Eu vou mostrar pra você aqui, seus olhos verdes. Para que eu sou tímida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês vão reparar, pessoal, que o pessoal do Nordeste fala diferente da gente. O povo acha engraçado também. É, velho. O nosso roxo é assim. Aí o povo daqui acha que a gente fala engraçado também. Então é isso aí. É uma troca de carinho. Oi, Samira. Olha quem tá de volta. Acho que vocês conhecem ela, né? Eu devido que vocês não conhecem o Samira. O pessoal tava com saudade de mim aí, viu? Pra cá, no Nordeste. Você tava com saudade dela? Comenta aqui pra ver se você tava com saudade de mim. Duvido, ninguém tem saudade de você aqui, não. Um momento, tá? Pra falar. É verdade, gente. Olha, ó gata, tem que respeitar, velho. Respeite a mãe. Ela já se acha. Agora pronto. Agora já era. Agora lascou tudo. Aí você acaba com nós. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Já era aqui também. Mas vamos apresentar aqui. O posto do Rodo tá aqui com nós, gente. Eita, o cara já tava na posto, hein, pô. E aí, família, beleza? Tamo junto. Qual é o seu nome, viu? Qual é o seu nome? Se apresenta aí. Victor Leonardo, conhecido como Viteu Polêmico. O Maruco de Recife. Esquece. Tamo aqui em Natal hoje. Na Love Funk House. Muitos caras de Recife também. Pesados. Recife tá pesado aqui. Recife. Olha aí. Respeita aí. Você tá em casa, viu? Não tem filtro, viu? Pai, cara. Você vira pra cá. Natural. Depois do ovo. Olha aí. Respeita. Quer experimentar a paisagem dessa ali pro Nordeste. Aqui você vai ver, viu? E aí, a filhinha de Marte. Atrapalhou a mina no trono dela. Gente, quase vazou o áudio aí sem querer, entendeu? Desculpa, galera. Eu tava gravando porque eu sou uma tigre tolker. Eu vou dar um spoiler aqui, ó. Cheguei ontem. Já queria, ó. No meu ring light. É milhante. É o meu ring light, gente. É linda, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha lá. A minha amiga tá usando porque eu emprestei. É de coraçãozinho. Olha lá, lá atrás, ó. Eu emprestei. Porque é lindo. É mesmo? E aí, é legal. Ela faz várias luzes. Perdeu o coração ainda, mas tem uma ilhante de coração, meu filho. Mano, veja só. Não é aquele. Olha esse bloco, é dele. Vou explicar, veja só. É aqui. Não é mais. Não adianta. Eu achei. Não adianta. Eu tenho que respeitar a altura do bom. A altura do bom. Ó, vamos ver. Vamos ver a filosofia do dia. Eu estava na casa, olhei a work light. Ela olhou pra mim. Não tinha ninguém. Não tinha dúvida. Ela quis ser minha. Não, filho. Não vai rolar isso aqui, não sabe por quê? Primeiro, que a gente combina ela. Ela tem uma luz vermelha. Não, imagina. Meu coração sou eu. Ela tem uma luz vermelha. E eu tenho um coração aqui, ó. É uma homenagem a ela. Ah, perdão, mano. A briga pela urbana. Pode levar pra casa. Gente, cadê o Tiago? Ah, essa daqui eu já... Cadê o Tiago? É, só perguntar pro Tiago. O Tiago não tá aqui, gente? Eu e cadê o Tiago. Só que eu já não gostei dela, mano. Por que não? Por que não? Seguindo o Instagram, você não me seguiu de volta. Ah, mas eu não vi que você... Jogou no ar, ó. Resumindo. Ah, tá vendo como que o povo é? Você pode adivinhar e você me seguiu. Eu adivinhava que você tinha Instagram, adivinhava alguma coisa. Eu fui atrás. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu não sei, mas acho que ela me seguiu. Ah, mas você só faz dancinha. Eu não faço dancinha, eu sou travado, fala disso. Mas você tenta prender o pai, né? Você acha que a gente nasceu dançando? Sim. Mais? Mais você pode aprender. Bora, gosta aqui, gosta aqui pra ver os maçã-chef aqui no momento. Ai, o oizinho. Ou o o o o o o. Olha o o o oluinho. Fazendo no nosso ramo. Esquece, filho. Melhor, viu? Melhor, vou perguntar agora. Melhor, pô, comi a comida dele ontem, filho. O baguinho tá alho. Comer o quê? Calabresa. Olha, que louco. Tá ouvindo aqui? Comer o quê, meu ontem? Calabresa com ovo. Minha calabresa. Vixe, mano. Vixe, mano. pequenininha, é dessa ma impressione, ó baguio, mano. O baguinho do cara você comera aí. Mas tava boa. Nem colou a garanta. Tava boa? Tava boa? Ah, tava boa. Minha mãe tava boa. Era da família, mas o pai era um meron na cozinha, viu? Menino, pergunta pra qualquer um aí, filho. Ele é responsável pelo arroz, eu sou responsável pelo rosto da comida, entendeu? Ou seja, ele é craque no arroz. Tá fazendo o que pra nós aí? Uma galinha guisada. Galinha guisada pra vocês que são de fora. A única coisa que ela fez foi um macarrão e ninguém comeu. Mentira, mentira. Ela fez um macarrão no dia, só pra patria. E o feijão, e o feijão, e o feijão. Vai me morder, duvido que eu mordo primeiro. Como é que é morder, como é que é? Me morder! Me morder, não vai! Como é que você chama ele? Ô, Luizinhoor! 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 Oi, Luizinhoor! Luizinhoor, vóvinhoor! Eu sempre fui Luizinhoor! Eu moro é cera, cara. Mano, eu tenho que respeitar o cara que é organizado, cara. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha ali, olha ali, ó. Cara, é muito organizado, mano. Eu tô sem acreditar no que eu tô vendo. Olha só. Ah! Olha só a organização do clube. É o golinho polô, né? Olha só, mano. E ele disse, ó, pra cá é os azuis, pra lá os cinza, aqui os pretos, os números viram pra cá, caralho, mano. Isso aqui, ó. É brabo. É respeitável. O pai é brabo. É, 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 é. Esperança. Toda de vídeo, né? Olha aí, esperança. Esperança é a última aqui. Ah, a esperança é a última que mostra. É, é isso aí. Luizinhoor! Mano, a fita é o seguinte, mano. O RK, cadê o RK? Cadê ele? Vocês não sabem? Ih, mostra, 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 mostra. Onde ele já tá. Olha, olha, ele já fugiu. Ih, mano. Ih, quase. O RK, ele é o mais novinho da casa, o mascotinho, a topeira. Vai ter que sair. Topeira. Ele vai, ele vai ter que ir pra onde? Mansão do Barone. Errado. Barraco do Barone, pô. Vai ter que ir pro Barraco do Barone. Por que que ele vai ter que ir pro Barraco do Barone? Ele tem 18 anos, as meninas querem tudo véia. As meninas querem tudo véia, ninguém quer ele. Entendeu? Então ele vai ter que ir. Ó, o que vocês falando aqui, vou ter que tomar um... Ó, o RK tem que falar mesmo, porque aqui só tem as meninas Cavallona e o RK não arruma nada. Não arruma nada. Só as Cavallona. Mano, tem que ter. Olha lá, sabe pra arrumar que isso aqui vai? Vai, vai, vai. É, RK, vem cá. Vai, vai, vai. Agora, menino. Vai ter que ir embora, meu filho. Ah, vou botar aqui. Vai ter que ir embora, parceiro. Por quê? Infelizmente vai ter que ir embora, porque, mano, vê só. Aqui não tem menina novinha, né? E o que é que tem? Porque os caras que saíram aí... Você é maior também? É. Tem 18 anos. Será que você é o mascote do Rui aí? É o mais novinho. Elas pegam e cuidam. É o mais novinho. Elas pegam e cuidam. Pegam e cuidam? Pega. Eu quero ver, vai pegar uma pantalha nenhuma, vai ter que pegar. Eu chamo a Sofia lá, que não manda cantar. Vai ter que pegar, hã? Chama a Sofia lá, que manda cantar pra ela. Sofia? É. Olha a Sofia. Ô, Sofia, chega aí. Camila! Chega aí. Ó. É, rapaziada, se você tá assistindo até aqui, mano, já deixa o like aí. Vê se ela senta aí, vê se ela senta aí. Opa! Bora aqui, por assim. Vou posicionar a câmera aqui, eu quero ver isso aqui. Põe aí, não fala, porque a gente vai ver só o vivo agora aqui, ó. O bagulho é o seguinte. Sim. Lança a cantada. Se ela gostar, você fica. Se ela gostar, você vai. Tem que pegar a gente que se quiser. Se ela gostar, o bagulho, ela vai... Mas a gente vai ver a reação dela, né? A gente vai ver a reação, sim, vai ver a reação. Ó, já não quer dele. Todo mundo te joga fora. E aí, quem quer dar um beijo? Não é? Mas não é? Então quer beijar, não? Não quer não? Não, aqui na frente da câmera, não. Nossa, eu vou botar a cantada pra ela, sei lá. Se ela gostar, você vira a câmera e fala, não é? Não é na frente da turma? Não, a gente perde, então. Vai, tem que ser na onde? Aqui não tem como esconder, não. Vai, cadê Lança? Lança, Lança. Lança, que eu quero ir. Eu peguei um ônibus pra vir, mas na real, eu queria terminar com você. Já é. Já é. Oi, 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 Oi. Oi, Maranhão. E aí, o Vivente é bravo, mano. O Vivente é bravo. Isso, isso, isso. Isso, isso, cara. Isso, isso. E aí, cara. Eu sou tímida. Tímida. Eu acho bonitinho, mano. O Banda no biscoito deu certo, mano. Deu certo, finalmente? Finalmente? O cara pesquisando de inútil, que é só... Mas que isso, mano. Ela é tímida, mas depois, ó. Parabéns. Ô, o bichão é reposido. Mas eu vou ter que ir embora? Não. Isso aqui eu vou ter que ir embora. Não, mas eu não vejo, eu não vejo. Tem muita coisa pra rolar aí. Como assim? Tem que ficar, né? Mas não vou ligar na hora da câmera? Vocês concordam? Mas tem que pegar. Tem que ter o registro. Mas não vou focar se a menina tem que ir na frente da câmera, pai. Na frente da câmera, vai ter que pegar. Olha lá o registro. Tem que ir pra tomar uma papura aí. Ixi, velho. Vou chamar ela lá fora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ó, gente, vamos, vamos, vamos. Tá bom. Tch. 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 Tch Oh, gente. O que é isso? E aí E aí E aí Que saco Só um selinho E aí Dá licença de falar com ela Que rapidão Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Sempre soube, mano Sempre soube, velho Grandão sem medo, ó Grandão sem medo E aí, cara, para a primeira vez Tio Zinholo Mentira, puxado desenrolado Toca aí, irmão Pensei que ia ter que ir embora, parceiro Chega aí, chega aí, chega aí Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado, deixa seu like Compartilha aí o próximo vídeo, comenta bastante Fechou, e diretamente Logo do Punk House